Quero então já passar a palavra para o Thiago Rodrigues, que é da Universidade Federal Fluminense. Bom, muito obrigado, boa tarde a todos vocês. Eu quero começar agradecendo o convite que veio por esse trio fantástico, a Cida, a Cláudia e a Cecília, para estar aqui com vocês. Bom, enfim, levantar algumas questões que conversam com outras falas que já aconteceram aqui nesse colóquio, e que vou procurar acrescentar alguns elementos a respeito do próprio proibicionismo, que não é a chamada política de drogas visando a eliminação da produção, comercialização e uso de algumas substâncias, como a Maria Lúcia acabou de dizer, que foram, ao longo dos últimos 100 anos, arbitrariamente selecionadas como proibidas, em detrimento de outras muito próximas ou semelhantes, ou até mesmo quase iguais, do ponto de vista farmaco-químico e que não são proibidas. Pensar o proibicionismo não como um conjunto legal monolítico e tampouco estanque, mas como uma tática de governo nas condutas que se atualiza. Num evento como esse, que tem como questões centrais, prisão para quê e para quem, ter uma mesa sobre drogas me leva a fazer uma outra questão, colocar uma questão adicional relacionada a essa, proibição das drogas para quê? E como que essa questão se relaciona à questão central desse evento? Eu acho que uma das respostas mais imediatas é que a proibição das drogas serve para alimentar as prisões, dentre outras coisas. Mas é uma relação direta entre o sistema prisional, não só a prisão muro, a prisão edifício, mas todo o sistema de controle punitivo e penal e a proibição das drogas. Então, para que serve a proibição das drogas? Serve para alimentar as prisões. E não se pode criticar, penso eu, a questão das prisões e do aprisionamento hoje em dia, e não só no Brasil, sem problematizar o proibicionismo, que é hoje o maior meio pelo qual se levam pessoas às prisões. Quer dizer, o maior meio de apresamento de pessoas hoje no mundo é por via do sistema prisional. Então, o principal meio de levar pessoas, a principal via de entrada, a principal garra que leva as pessoas às prisões é a questão da política de drogas. E constatar isso já não é uma novidade, já há muito tempo constata-se isso. Do mesmo modo que há um certo tempo, muitas vozes e de várias procedências e filiações têm denunciado essa relação entre proibicionismo e aprisionamento. Do mesmo modo que se tem falado, correlatamente, sobre o suposto fracasso do proibicionismo. Há mais de 20 anos que se fala de fracasso do proibicionismo. E o proibicionismo não acaba, ele se redimensiona, ele se atualiza, e novamente vive numa lógica parecida, como o Acasso falou antes, no sistema sempre da crise. A prisão se atualiza pela crise, o proibicionismo se atualiza pela crise. O proibicionismo está sempre em fracasso, está sempre em falência e sempre é redimensionado e atualizado. Então, muitas vozes têm falado a respeito disso. Então, em vários sentidos, uma das coisas que eu vou dizer aqui, talvez seja uma fala correlata ou algo acessório a essa minha fala principal, que é direcionada um pouco às pessoas que se incomodam com o proibicionismo, não só à militância que se envolve, que diretamente se articula em torno da questão do proibicionismo, mas a todas aquelas pessoas que têm um incômodo mais ou menos profundo com a questão da proibição das drogas. Ou seja, questionar ou constatar que o proibicionismo é um fracasso não é uma novidade. E, por si só, não quer dizer muita coisa. Porque começam a aparecer nos últimos anos muitas alternativas ou propostas ditas alternativas ao proibicionismo. Sugerindo muitas coisas, como, por exemplo, o uso medicinal de algumas drogas, as drogas psicoativas proibidas, então, sugerindo que elas sejam legalizadas para alguns fins medicinais, sugerindo até mesmo o uso recreativo de algumas drogas que são consideradas menos nocivas. Aí começa a incidir um monte de conceitos, que são juízos de valor a respeito de nocividade ou não de algumas drogas. E propostas que vão do maior ou menor acolhimento ao chamado usuário. Propostas derivadas de políticas de redução de danos, centradas em temas de acolhimento, tratamento, prevenção, etc. Mas essas alternativas, geralmente, raríssimas vezes, por mais que sejam pronunciadas por mentes ditas progressistas, ou que se consideram uma vanguarda de um progressismo contra o proibicionismo, raramente essas mentes e esses discursos questionam ou tocam no tema da prisão, da punição e do castigo. Então, progressismo contra as drogas e antiproibicionismo não necessariamente toca no tema da punição, do castigo e do questionamento da existência da prisão. Vamos tomar o caso do Brasil, por exemplo. Se a gente fizer uma rapidíssima genealogia das leis proibicionistas brasileiras, não voltando muito tempo atrás, antes dessa reforma que culminou com a lei de 2006, já mencionada aqui, a lei anterior que vigia, a lei sobre tóxicos, como era conhecida, o nome já é terrível, já expressa todo tipo de preconceito e falta de precisão a respeito dessa questão, é de 76, ou seja, promulgada durante a ditadura civil-militar, e essa lei já fazia uma distinção entre usuário e traficante. Muita gente acha que isso é um grande avanço do progressismo contemporâneo, que a lei de 2006 fez no Brasil, copiando as grandes leis progressistas, como a portuguesa, de 2002, e isso a gente vê disseminado nas análises mais para frentex, que a gente vê por aí. Então já havia lá uma distinção entre traficante e usuário, visando mais ou menos o que se visa ainda hoje, ou seja, enrijecer a punição ao traficante e tratar o usuário de um modo correlato, não necessariamente punitivo na prisão-prédio, mas tratando em termos de punição, ainda que seja com tratamentos alternativos ou até mesmo penas alternativas, como a Maria Lúcia lembrou agora há pouco, se você tem pena no nome, pena é punição. Mesmo que você trate essa pessoa como um doente, necessariamente, que era mais ou menos a tônica dessa lei dos anos 70. O debate todo foi um debate muito truncado a respeito disso, quer dizer, ele é retomado nos anos 80, ele leva uma série de tentativas de reforma legal que culminam com essa lei de 2006, que é uma lei que expressou uma luta entre duas tendências expressas nas bancadas representadas no Congresso Brasileiro. Uma bancada muito coesa e muito alinhavada, muito bem articulada e muito conservadora, e uma outra não tão bem articulada assim, mas que trazia discursos que vêm dessa procedência da saúde pública, da redução de danos, e que queria uma legislação um pouco mais voltada à atenção ao usuário e aos temas de despenalização. O resultado foi uma lei sem pena em cabeça, que é a atual lei, que faz a suposta divisão entre usuário e traficante, supostamente não penalizando o usuário, aumentando as penas mínimas para traficante, ou seja, punindo mais, ou a previsão de punição maior para traficante, com essa inspiração da lei portuguesa, que lá em Portugal fez uma legalização total do usuário, aumentando a pena para traficante, mas aqui no Brasil deixando a autoridade policial a identificação se uma pessoa é ou não usuária. O que dá para dizer claramente, lembrando uma noção do abolicionismo penal, que é a noção de seletividade, que já foi comentada aqui nas mesas anteriores, que a lei de 2006 oficializou a seletividade penal no caso relacionado às drogas ilícitas, ou seja, aquilo que sempre aconteceu, a abordagem policial e a sequência do processo jurídico, determinando quem é usuário ou não, agora ficou oficializado, ou seja, é oficial, é o delegado e depois o processo que vai acontecer na sequência, que vai indicar se uma pessoa é ou não traficante. E essa seletividade é operada no Brasil a partir de alguns cortes, que são cortes de raça, de procedência social e também, grandemente, de gênero. Essa lei, que foi uma grande decepção para muita gente, muita gente que conhecemos, esse ano completa-se 20 anos que eu pesquiso essa temática, conheço bastante gente vinculada a esse tema, muita gente vinculada ao chamado antiproibicionismo, e uma lei que mobilizou muitas pessoas enquanto estava sendo discutida e que depois decepcionou um montão de gente também, justamente por esse efeito que é levar a maior onda de aprisionamento da história do Brasil, que fez com que o Brasil chegasse a essa posição de quarto, ultrapassando já para a terceira posição, numa companhia muito interessante, muito simpática, muito fofa, que está do lado dos países que mais encarceram no mundo, Estados Unidos, e tudo, China e Rússia, grandes países, digamos assim, do progressismo mundial. Então, essa situação não é uma situação aleatória e é a política de drogas que nos colocou nesse lugar. Essa população tem um efeito, uma porcentagem citada, muito bem citada pela Maria Lúcia Caramba, que tem uma incidência muito grande sobre as mulheres, que foram diretamente atacadas por essa nova legislação, e os homens idem, fazendo com que os crimes que tradicionalmente eram vias de aprisionamento, como os crimes contra o patrimônio, pudessem ser ultrapassados por crimes relacionados a drogas ilícitas. Bom, aí novamente, claro, diante desse quadro, uma crítica dita progressista, destaca que esse problema existe no Brasil porque a lei brasileira não foi bem feita, faltou a tal da tabela que estabelecesse as quantidades de drogas que definiriam usuário e traficante. E para isso, novamente, volta-se a falar da lei portuguesa, que tem a tal tabela, e de outras legislações mais recentes, como a lei mexicana, uma discussão na Colômbia e em outros países, que também tem estabelecido essas tabelas e que supostamente definiriam, então, quem é usuário e quem é traficante. Bom, há uma certa ingenuidade no estabelecimento dessas tabelas, porque, obviamente, o narcotráfico é um negócio muito ágil, muito inteligente, muito astuto, e o estabelecimento de tabelas, na hora, imediatamente, mobiliza uma modificação do tráfico de drogas. Então, vira um tráfico de drogas que não é mais o varejo dos anos 80, nem o varejo dos anos 90, é um tráfico de drogas muito mais seleto, um tráfico de drogas que aposta no delivery, que aposta em pequenas quantidades, em distribuição, em uma clientela mais privada, e que tem relacionamento direto com traficantes, traficantes de classe média, que se difundem de um modo novo, que dá uma outra dinâmica, uma outra cara para o tráfico de drogas ilícitas, ou seja, uma adaptação do negócio que é muito ágil. Tirando isso, obviamente, a seleção via tabela não impede que a seletividade penal, na hora da punição, na hora da tipificação dessa conduta dita infracional, opere. Obviamente, ali na hora da tipificação, as drogas ilícitas podem continuar sendo plantadas na suposta cena do crime, ou junto do acusado, junto do suspeito, como sempre foi feito. Essa tabela, por si só, também não resolve o problema. Mas muita crítica diz assim, o Brasil não estabelece a sua tabela, então é por isso que tem essa seletividade, etc. E por isso que o Brasil continua a aprisionar ou aprisionar cada vez mais pessoas relacionadas a tráfico de drogas. Mas, ainda assim, não se toca na questão da prisão. Porque a questão de ter tabela ou não ter tabela é uma questão ainda focada no tema ou na figura do usuário. E qual é a eficiência política de se focar na despenalização dos usuários? Não é pensando numa problematização mais enfática, mais consistente, mais contundente do proibicionismo. Quer dizer, qual é a eficácia política de se focar no usuário, na figura do usuário? Bom, sem dúvida, é importante pensar que há alguns encaminhamentos não punitivos, quando se pensa no usuário. Ou seja, o primeiro é essa de não encarcerar usuários, que é uma prática que é comum em toda a história dos 100 anos de proibicionismo no mundo, que não há mais de 100 anos do que proibicionismo. As primeiras leis nacionais e tratados internacionais datam dos 100 anos. O usuário sempre foi um alvo penalizado, criminalizado. Então, é óbvio que existe uma certa mobilidade tática de se investir numa diferenciação que não criminalize ou aprisione usuários. Sem dúvida. Seria também tolo não identificar essa positividade tática. Mas, se a gente pensa na continuidade das penas alternativas para usuários, focando e novamente frisando o item de que pena é sempre pena, e de que a pena pode vir associada ao item do tratamento compulsório, e o tratamento compulsório continua tendo duas camadas básicas que lastreiam todo o proibicionismo. A primeira camada, que é o repúdio moral ao uso de algumas substâncias, que não é abolido com as penas alternativas, mas sim reforçado. E uma outra camada, que também lastreia todo o proibicionismo, que é o repúdio sanitário e higienista ao uso de substâncias psicoativas, e que não é abolido com as penas alternativas ou com o discurso de penas alternativas. Continua-se lá. Ou seja, os dois discursos básicos, que é o repúdio moral e o repúdio sanitarista, que estão lá 100, 120 anos atrás, e sem o quê? Não há o proibicionismo que a gente conhece hoje. Eles continuam intocados com o discurso que investe na lógica do usuário como doente. Eles continuam intocados. Além disso, existe a questão dos discursos da militância do pró-usuário, que corre o risco, essa militância pró-usuário, corre o risco, talvez até involuntariamente, primeiro, de ser amplamente punitivista, pois não lida com o tema dos traficantes, não lida com o tema das penas alternativas, e não ataca de frente a lógica do modelo da cultura do castigo e da repressão. Então, esse é um primeiro ponto. O progressismo pró-usuário pode, digo, até mesmo involuntariamente, reforçar uma lógica punitivista. O discurso pró-saúde pública pode, involuntariamente, reforçar o punitivismo. O discurso de ser uma erva natural que pode não te prejudicar é um discurso proibicionista, porque ele é muito bom, supostamente, para maconha, que é a erva natural que pode não te prejudicar, mas é proibicionista para todas as outras drogas ilícitas. Então, a pessoa vai lá, canta essa música, acha que é altamente revolucionário e revoltado, mas, involuntariamente, está sendo um proibicionista. E, às vezes, está defendendo o seu, que é fumar maconha, mas não pensa que existe o cara que fuma crack, o outro que usa heroína, o outro que injeta cocaína, ou que cheira cocaína, e por aí vai. Então, esse tipo de auto-reflexão e de problematização, que muitas vezes falta para um certo discurso que se dispensa progressista, e que evita uma reflexão mais aprofundada sobre sistemas. Segunda questão, a ênfase no pró-usuário reforça o quê? Um discurso de classe média e neoliberal. Pois é focado em argumentos de tipo direito individual ao consumo, que é um discurso de tipo liberal clássico. A revista The Economist, a maior revista neoliberal do mundo, desde os anos 70, defende a legalização das drogas. E ali não tem nenhum libertário no sentido anarquista. Ali só existe legalização pela via do capitalismo liberal. Não tem um ano, desde os anos 70, que não haja uma capa da Economist que pregue e defenda a legalização das drogas. Sempre fundada no quê? No direito individual, perdendo qualquer dimensão de direito coletivo. Perdendo qualquer dimensão de politização do tema da proibição das drogas. Ou seja, individualiza a questão e funda a questão apenas no meu direito individual a usar drogas e dane-se a questão politizada da repressão, do racismo de Estado e por aí vai. Então, existe esse problema, focado nos argumentos de consumo individual. Que perde totalmente de vista a questão política do proibicionismo. Que é uma questão que envolve o tema do governo das condutas, tanto de traficantes quanto de usuários. Fundamentado numa reforma penal, que abranda as penas para o usuário, geralmente branco de classe média, enquanto mantém ou enrijece a punição de traficantes, geralmente negros de classe pobre. Então, acho que isso é importante de se dizer. No novo redimensionamento do proibicionismo, e com isso eu vou encaminhando aqui minha fala, então o proibicionismo está longe de acabar. Mas ele passa por um processo de redimensionamento. Nesse novo redimensionamento do proibicionismo, as pessoas que são dotadas, ou que são entendidas como portadoras de certo capital humano, ou seja, que interessam ao certo capitalismo globalizado, e usam drogas, elas tendem a ser tratadas como usuárias. Muitas vezes, usuários funcionais. E aí vem todo um discurso. Ah, o cara fuma maconha, mas ele é super criativo. Ele trabalha numa empresa de tecnologia. Isso faz ele ser ainda mais inventivo. Porque essa pessoa gera lucratividade para o capital computo informacional globalizado. Essa pessoa não é considerada disfuncional, ela é considerada adaptada. Então, aí tudo bem. Então, essa pessoa é uma usuária, que pode ser simplesmente assimilada de modo bastante produtivo ao atual capitalismo globalizado. Então, aí ela tende a ser tratada com mais leniência. E aí, para ela, vale todo o discurso dos direitos individuais. Ou, no limite, como um doente que precisa ser tratado com certa complacência, condescendência e humanitarismo. Depois, aqueles que, pelo contrário, não são assimiláveis por essa mesma lógica, bom, para esses a coisa fica um pouco diferente. Esses, geralmente, são os traficantes. Sendo ou não traficantes. Havendo ou não tabelinhas, se 5 gramas de maconha é usuário e 10 gramas de maconha é traficante. Ou o que seja. Para essas pessoas que não são assimiláveis a essa lógica do capitalismo global, computo informacional, etc., continua valendo a mesma lógica repressiva da cultura do castigo. Seja com prisão-prédio, seja com prisão a céu aberto, com dispositivos informacionais de controle, ou com medidas de controle a céu aberto, penas alternativas, quer seja com a boa e velha fórmula das políticas de extermínio. Ou seja, entrar e matar. O que faz com que a gente pense muito a respeito do que significa dizer que a nossa política de segurança é militarizada ou não. Está certo? Porque ela é militarizada há muitas e muitas décadas e não é a entrada de forças armadas em favela que faz com que a nossa política de segurança pública seja militarizada. Pergunta para o BOP, pergunta para alguém o que é o BOP que sozinho invade e conquista o Paraguai. Não precisa do Exército Brasileiro. Então, você vai ver o que é ou não ser uma força militarizada. Então, essas pessoas não assimiláveis, elas ficam sob esses alvos das políticas de aprisionamento e extermínio que são legais e moralmente chanceladas. Elas e eles são, no entanto, úteis e geradores de lucratividades também. Por quê? Primeiro, são pacificados como delinquentes que se tornam membros de uma economia legal, pujante que a economia legal do narcotráfico. São membros de facções, nascem, vivem no e do sistema prisional. Em segundo lugar, elas são úteis e produtivas e geradoras de lucratividades como clientes desse sistema prisional que mobiliza setores da economia legal em parcerias público-privadas, que envolvem empresas de segurança, construtoras, empresas de alimentação, empresas de tecnologia, sindicatos de funcionários especializados que são carcereiros, assistentes sociais, psicólogos, etc. Em tempos de tendência à privatização de presídios que a gente passa aqui no Brasil, como já existe nos Estados Unidos, essa clientela é ainda mais importante, mais interessante, mais geradora de lucratividade. Então, por fim, por isso, não é possível enfrentar a prisão e a cultura punitiva, nem responder para o que existe a prisão e para quem existe a prisão, sem enfrentar de frente o tema do proibicionismo. Sabendo que ele não é um fracasso, mas que ele é um grande sucesso. Ele é um sucesso que se realiza sendo um retubante fracasso, porque a cada vez que ele fracassa na sua meta de acabar com o uso de uma quantidade de drogas, ele se renova novamente em outras práticas punitivas e ou reformistas, como é a atual geração ou encarnação do proibicionismo. E essas novas encarnações do proibicionismo mobilizam uma astuta combinação entre mais repressão seletivamente direcionada com políticas alternativas também seletivamente direcionadas, que livram da prisão entre muros, enquanto aprisionam em lógicas humanitaristas de tratamento, muitas dessas pessoas, e que empregam práticas repressivas de escala tradicional ou reatualizadas, aqueles alvos negros, pobres, jovens, muito jovens, mulheres e homens, que a gente conhece e que faz parte dessas tradicionais práticas de extermínio e genocidas que a nossa segurança pública brasileira celebra e consagra há tantas e tantas décadas. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Tchau, tchau.